A Mãe é descendente do índio Chavante, então ela tinha muito assim, tinha muita faculdade, ela foi parteira aqui na Chapada aqui, no São Jorge. E o que você aprender, ela falou, o que você aprender, você passa com os outros. Não ser egoísta não, porque os outros também precisam saber das coisas, não é só você não, ela é séria, e não tinha um estudo de nada. O projeto Raiz do Cerrado nasceu da necessidade de documentar, registrar, valorizar essa cultura tradicional das plantas medicinais, a medicina nativa, que durante muito tempo foi a única medicina que existiu. Você sabe o que é um raizeiro? Os raizeiros e raizeiras são personagens fundamentais para a preservação dos biomas e da manutenção da saúde popular, através da utilização de plantas alimentícias e medicinais da vegetação nativa local. Raiz amarelinha, dinipapeiro e aqui é o alcaçor, que é o leite da mangaba que a gente toma pra prece. E o senhor vai tomar o chá, o senhor vai ficar sardinho. Por meio do registro audiovisual, faremos a web série Raízes do Cerrado, buscando documentar as plantas nativas e seus usos pelos povos tradicionais. além de difundir esse conteúdo a outros públicos que não tenham a possibilidade de vivenciar esses saberes de perto. Vale ressaltar a urgência de registrar o conhecimento desses profissionais, que pela idade avançada dos raizeiros, falta de interesse dos jovens e ilegitimidade dessa profissão, vem se perdendo e sendo substituído por metodologias que não são do conhecimento popular. A gente também traz um valor muito grande pro bioma cerrado, que muito pouco é conhecido, muito pouco é estudado das plantas medicinais e assim a gente também ajuda a preservar o nosso cerrado. Você pode nos apoiar compartilhando o projeto nas redes sociais ou contribuindo no financiamento coletivo. Nesse caso você também ganha, conhecendo um pouquinho da Chapada dos Veadeiros por meio de fotos, artes exclusivas, kits e até mesmo hospedagem e jantar na Vila de São Jorge. Nossa campanha de arrecadação é tudo ou nada. Se não atingimos a meta, todas as contribuições serão devolvidas. Esse trabalho é uma construção coletiva. Contribuindo, você viabiliza a execução do projeto e participa dessa construção também, fortalecendo o nosso coletivo e nos auxiliando a dar continuidade a outros trabalhos que serão benéficos para a preservação do cerrado. Música Música Música